Rapaziada, é o seguinte, tô no meio de uma tempestade de novo, entendeu? Mano, a gente tenta fugir das tempestades, mas as tempestades ficam atrás da gente, amor. Exatamente. Olha como que tá a situação aqui da vendida que a gente tá, mano. Ainda bem que eu tô com esse carro, esse carro tem um monte de coisa automática, então eu tô com um piloto automático, tá ligado? Tanto que eu não tô nem acelerando nem freando, ele tá fazendo isso tudo sozinho, mantendo a distância do carro da frente, mas eu tô com o pé aqui, tô preparado pra qualquer coisa eu assumir o controle, entendeu? Mas enfim, ó, hoje o foco do vídeo é a gente comprar o material escolar da minha filha adotiva, tá? Exatamente. Ano novo, material escolar novo, vamos buscar ela e bora comprar esse negócio. Olha quem chegou aqui, hein, Lívia? Ei. Quanto tempo, hein? Então que é uma semana que eu não te vejo? Mais ou menos, né? É. Você sabe o que a gente vai fazer hoje, sabe? Não. Hoje a gente vai comprar o seu material escolar novo. Tá. Tá. Ela falou tá, amor. Ficou sem resposta? É, ela falou tá, amor. Você não quer comprar, não? Eu quero. Ah, achei que você não queria. Então vamos fazer o seguinte, vamos no shopping e lá vai ter um monte de loja que a gente pode entrar pra comprar o seu material escolar, fechou? Vai ser bem legal. Vai ser bem legal e você vai escolher tudo o que você quer levar pra escola. Tá. Tá bom? Pode ser tipo lápis, caderno, né? Sim, lápis, caderno, tudo o que você quiser. Vamos lá então e vamos começar essa compra. Gente, ó, esse é o caderno que a Lívia tem que ter pra escolinha, tá ligado? É tipo uma exigência da escola, né amor? É porque a alfabetização tem que ser aquele, porque olha a diferença. Ó, vou abrir aqui. Tá vendo que esse tem uns negocinhos, uns escritinhos? Ah, entendi. É pra facilitar pra ela, né? Isso, e o normal não tem. Entendi. Então, Livinha, qual que você prefere? O coelhinho, o cachorrinho ou o gatinho? Coelhinho. Coelhinho? Sim. Então tá, então beleza, ó. Já temos o caderno pra Lívia aqui dentro. Ué, por que você pegou outro? Esse que tá amassado. Ah, entendi. O caderno já foi comprado então. Livinha, é o seguinte. Escolhe agora um lápis de cor pra você. O que você quiser. Esse aí que você quer? Ó, deixa eu ver. É, esse aqui tem várias cores, ó, rapaziada. Várias cores, verde, roxo, vermelho. Tá, então lápis de cor. O que mais? Tem que escrever também, né? Como é que você vai escrever no caderno? Vamos pegar um lápis de escrever também. Lápis de escrever. Boa, boa. Procura um lápis de escrever aí pra você. Você que vai escolher qual que você vai querer. Será que aqui tem lápis de escrever, amor? Ou, eu acho que nessa área não. Acho que essa área é só lápis de colorido. Então vamos procurar onde tem lápis de escrever. Bora. Achamos lápis de escrever. Livinha, pode escolher o seu. Esse aqui é o que você quer? Ó, ela gostou esse, hein? Olha só ali, amor. Tem várias cores diferentes, ó. Achei legal, né? Legal, né? Sim, mano. Beleza, vamos colocar ele aqui, então. Olha, Livinha, que legal. Esse aqui, ele é tipo... Esse aqui é tipo Mickey, ó. Tá vendo? Mas eu preferi o que você pegou, né? É. Já que ela escolheu aquele, vai ser aquele mesmo. Não tem jeito. Livinha, um apontador pra você apontar o lápis de escrever agora. Vai lá, escolhe um. O que você quiser. Ó, deixa eu ver esse. Caramba, esse aqui parece uma joaninha mesmo, de verdade. Olha, Livinha, ele abre, ó. Ai, aqui não vai dar pra abrir, mas ele abre também. Que é esse mesmo? Sim. Eu gostei mais desse. Mas você gostou mais desse, né? É. Ah, então tá. Então vamos levar esse mesmo. Gente, olha isso. Aqui é a parte das bolsinhas, né? De colocar lápis e tudo mais. E cara, na escola eu usei a mesma bolsinha por ano. Vocês não têm noção, sério. Vou chamar a Livinha pra escolher a que ela quer. Tem muita mochila aqui também, tá vendo? Vou chamar ela pra escolher a que ela quer. Vamos comprar muito mais coisa. E chegando em casa eu mostro pra vocês tudo o que ela escolheu com detalhe, fechou? Pera aí. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui em casa, tá? Já compramos alguns materiais escolares. Livinha, explica pra galera que a mochila e as outras coisas a gente ainda não comprou. Por quê? Porque naquela loja não tinha o que eu queria. Exatamente. Não tinha o que ela queria. Então a gente vai passar em outras lojas pra ela ver se ela acha uma mochila legal, entendeu? Mas enfim, a primeira coisa que a gente comprou foi essa bolsinha. Mostra a galera, Lívia. O que que essa bolsinha faz? O que que ela tem? Abre, ué. Ela abre, ué. Ela abre, ué. Não, mas mostra dentro. Olha só. Dentro como é que ela cabe um monte de coisa na bolsinha. Tem que caber bastante coisa que você tem. E ela é azul, ó. Muitos lápis, né, Lívia? É verdade, é verdade. Ela comprou um monte de lápis. E ela é muito bonitosa. Ela é muito brilhante. É porque olha aqui, gente. Ela meio que brilha, tá vendo? Na luz. É Winx. É da Winx. A gente ainda assistiu esse desenho, sabia? Não. Não. Ela nunca assistiu. Ela só pegou pelo brilho. Vou pegar o próximo produto. Temos também lápis de cor. A gente, inclusive, trocou porque a Lívia preferiu esse aqui, né, Lívia? É. E aqui? Abre aí. Tem que colocar já na sua mochilinha, na sua bolsinha, ó. Na bolsinha eu vou abrir aqui, ó. Onde você quer colocar? Nesse bolso ou nesse? No. Eu vou pôr em todos, porque... Ah, então tá. Às vezes não cabe, né? É muito lápis. Gente, a escola pediu 12 cores e comprou de 24 cores. Nossa, viu? Comprou muito mais que precisava. Olha o tanto de lápis. E tá tudo contado. Coloca aqui dentro. Eu vou pôr aqui, ó, também. Ah. Ó, põe os de cor aqui e aí depois você põe os de escrever aqui nesse bolsinho. Vai. Isso. Boa. Esse é preto, mas ele é de colorir. Tipo assim, não é de escrever, não. Põe tudo de uma vez. Aí, ó. Aí, ó. Será que cabe? Estão de lápis? Nossa. Nossa senhora, ó. Foi. Foi. Muitos lápis de cor agora. A bolsinha já tá... Olha. Já tá até mais pesada, sente? É. Tá ficando pesada. É. Mais lápis. Só que agora esses aqui são de escrever. Tá vendo, Livinha? Deixa eu abrir pra você, que esse aqui é mais difícil. Faz o seguinte. Já abre aí a bochila e a gente vai colocar esses lápis de escrever aqui, ó. É o outro, outro parte, Livinha, o de escrever. Essa aí é a parte de cor. Vamos organizar. A gente põe uma parte de cor e uma parte de escrever. Ó, e você viu que esses lápis dela tem uns brilhinhos? Eles tem uns... Olha que lindo, Livinha. Eles tem tipo um glitterzinho, tá vendo? Que legal. Então vamos pôr aqui, ó. Vamos colocar ele aí dentro. Aí, ó. Eita, essa bolsinha tá... Calma aí, não precisa nem fechar, não, porque tem mais coisa. Olha só. Apontador. Esse aqui, legal. Esse aqui, quer abrir? Deixa eu abrir pra você. Deixa eu abrir pra você. Deixa eu abrir pra você. Vou colocar pra mim. Deixa eu ver. Olha! Ah, entendi. É porque você pega aqui, ó. Aí você coloca o lápis, aponta. E aí pra jogar a ponta fora, você só abre e joga no lixo. Vamos apontar pra ver? Vamos fazer um teste? Você quer apontar onde? Eu quero. Deixa a Livinha. Vai, Livinha. Pega um lápis aí e aponta aí. Não, tem que deixar fechado. Aí você coloca aí dentro. Aponta ele. Boa. Boa. Aí abre. E joga a ponta fora. Ó. Deixa eu ver. Achou a ponta? Sim, achei. Caramba. Eu gostei desse apontador. Esse é legal. Esse é o apontador mais legal que eu já vi. Então, onde você vai pôr na bolsinha? Nessa bolsa. Ah, você vai pôr na parte de lápis de cor? Sim. Ah. Realmente, é a parte que ela mais usa. É verdade. Ela colore mais que escreve. Boa, boa. E agora, rapaziada, temos aqui os cadernos da Lívia. Olha só. Eles são desse jeito, tá vendo? Tem umas numerações aqui no canto pra facilitar ela na hora de escrever. Sim. Agora, eu gostava daqueles cadernos que tinha adesivo. É, ela não tá na fase ainda daqueles. Só que você sabia que eu nunca usei? Você nunca teve cadernos de adesivo? Não, eu nunca usei adesivo mesmo. Ah, nunca usei também o adesivo. Eu acho que eu já perdi vários adesivos porque acabava a minha aula, minha escola, eu formava e não tinha usado adesivo nenhum. Todo mundo guarda o adesivo pra usar e nunca uso. Com certeza. Com certeza. Então, ó, é o seguinte. Comprando esses materiais escolares da Lívia, só que vamos comprar mais ainda, tá? Só como esse vídeo tá ficando muito longo, eu não vou deixar nesse vídeo não. Vou fazer um outro, uma parte 2. Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem ver a gente comprando as outras coisas da Lívia, deixa muito like e comentei, quero a parte 2. Porque assim, se vocês não deixarem muito like e não comentarem o que é a parte 2, eu vou acabar comprando as outras coisas pra Lívia, só que eu não vou fazer vídeo, entendeu? Então deixa muito like pra eu fazer esse vídeo. E Lívia, tá preparada pra começar a escolinha de novo? Sim. Vai aproveitar bem suas férias? Sim. O que é que você mais tem de saudade da escolinha? Ó, eu tenho falta de estudar. Você sente falta de estudar? Sim. O que é que você tava estudando por último? Por último, eu não sei. Eu acho, Lívia, que você tava estudando as letras e os números. Ah, aprendendo a ler e escrever. É, agora, nesse ano, ela vai aprender a ler e escrever. Legal, legal, legal. Aí, sabe o que vai ser o legal? Sim. Você vai conseguir jogar Akinator sozinha. É verdade. Sozinha, porque você vai conseguir ler o que ele tá perguntando e responder. É, porque a Akinator tem que ler, mas se a pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe ler, não dá pra jogar. Entendi. Eu decifrei. Entendi, cara, você decifrou bem. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau.